Os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Os valores dos prêmios ganhos e as cidades do prêmio principal. Os valores dos prêmios ganhos e as cidades do prêmio principal. Os valores dos prêmios ganhos e as cidades do prêmio principal. Os valores dos prêmios ganhos e as cidades do prêmio principal.